... que iriam começar em Alagoas. Tem no Ceará também, porque tem informação que eles morreram três no Ceará. Três deles tombaram no Ceará. Então seria um, dois, três, quatro, cinco estados com o nosso. Inclusive as informações é de que a ação deles teria sido ontem, seria para ontem. Foi impedida a ação deles aqui. A parte operacional toda foi desenvolvida pelo... Vocês receberam alguma comunicação? Antes de começar, o senhor falava em alguns carros fortes, cada um com a quantia X, dá para se misturar mais ou menos o quanto que em casos anteriores desse carro? Eu poderia ter feito esse cálculo, mas realmente eu não fiz. Eu não fiz esse cálculo não. E a parte operacional eu vou deixar aqui ele falar. Só se você tem ideia...